Bom dia, boa tarde, boa noite pra você que tá aqui assistindo a mais um vídeo do Homem Sem Tabu. Meu nome é Thiago Oliveira e o tema de hoje é responsabilidade afetiva. Minha nossa senhora, o que tem gente por aí sendo irresponsável com os outros e contra si mesmo, não tá escrito. Ô pessoal, vamos parar de levar gente pro churrasco de família? Vamos parar com isso? Não é que aí você ficou três vezes com a pessoa e aí leva lá no almoço de domingo, você às vezes nem lembra o nome da pessoa, entendeu? Aí você apresenta pra vó e fala, vó, essa aqui é a Carla, é a menina Xangiovanna, nem parecido o nome é. O que eu tô querendo dizer com essa brincadeira toda é que não dá pra gente sair por aí falando eu te amo sem realmente tá sentindo isso, entende? E não é só eu te amo não, tem muita coisa menor por aí que engana às vezes muito mais. A gente tem que ser mais verdadeiro com as pessoas, a gente tem que ser mais verdadeiro com nós mesmos e a gente tem que aprender a ler os nossos sentimentos e as nossas emoções. Ai Tiago, mas eu conheci o meu marido, a gente começou a namorar em duas semanas e a gente casou em dois meses. Tá bom meu anjo, eu sei que isso aí pode acontecer, pode acontecer qualquer coisa, eu só tô querendo dizer que em via de regra a gente tem que ser mais atento. Ai Tiago, quer dizer então que eu comecei a me relacionar com a pessoa, né? Aí eu fiquei seis meses, aí eu vi que eu realmente não tava mais afim. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que continuar com ela sempre a sempre? Nananananana, é claro que não, por favor, não atrase a vida dessa pessoa e nem a sua própria vida, beleza? São só duas coisas bem baixas que você precisa pensar. Primeiro, eu fui sincero, mas sincero mesmo, desde lá do início, e falei tudo que eu queria e que eu pensava pra ela desde lá do começo. Ótimo, beleza. E dois, você precisa conversar, mas conversar abertamente com a mina, a partir do momento que você perceber que não tá mais rolando. São só essas duas coisas, pronto. Ninguém é obrigado, é ficar com ninguém, obviamente, só porque um dia na vida disse eu te amo pra essa pessoa. Pelo amor de Deus, não é assim que funciona. As pessoas precisam conversar, entendeu? Não seja um escroto e arranque tudo que você deu pra ela no começo de uma vez só, só virando as costas e ir embora. As pessoas precisam sentar e dialogar, conversar. Por favor, meu amigo ou minha amiga, não seja covarde, sabe? Ser covarde significa não ter coragem, e coragem significa agir com o coração. Então, por favor, aja com o coração. Cair fora é fácil, eu tô ligado. É só você virar as costas e ir embora. Foda-se o que aconteceu ali. O difícil mesmo é olhar no olho da pessoa e conseguir falar o que tá acontecendo, sabe? Muitas vezes a verdade é muito mais difícil de falar e de se ouvir. Mas te dá uma paz interior depois que a facilidade de sustentar uma mentira nunca vai te dar. Tá, Thiago? Mas peraí, lá no começo você disse que as pessoas estão irresponsáveis com elas mesmas. Mas é isso mesmo que eu entendi? Sim, 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 meus amigos. Contra nós mesmos. Porque nós também temos responsabilidade sobre as coisas que a gente deixa acontecer. Não é só jogar no brioco do outro, não. Apesar da vida ser fase, a gente tem adolescente e tal, mas uma hora a gente tem que entender que a gente é adulto e tem que chamar a resposta pra gente. Se um cara qualquer chegar com um papinho furado falando assim pra você um dia, ó, eu tenho uma oportunidade de negócio aqui. Você vai ganhar 5, 10 mil reais por mês e você nem tem que fazer muita coisa. Você não vai desconfiar? E se aceitar, vai ter que responder um pouco mais lá na frente sobre tecido laranja de algum esquema. Sim, responder, porque responsabilidade é a habilidade de responder sobre algo. Pô, gente, a gente é responsável, sabe, pelas expectativas que a gente cria também das pessoas, sabe. Minha avó sempre falou assim, de verdade, filho, por favor, crie galinhas, mas não crie expectativas. Porque se der merda lá na frente, pelo menos a galinha você pode comer. Se você tem um crush, por exemplo, uma paquera qualquer, uma pessoazinha ali, você já tá criando expectativa e tá fazendo planos pra casar com essa pessoa lá em Mongaguá. Sei lá, para e pensa. Nós projetamos muito as coisas. O que essa pessoa, de fato, já fez ou demonstrou pra você? Me fala aí agora, me fala. Essa pessoa aí já te deu um anel de rubi, já te levou pra comer croissant no pé da torre Eiffel, já deu um rolê com você de yate lá em Angra dos Reis. Então, é óbvio que eu tô brincando só com coisas materiais e caras, mas de fato, o que essa pessoa fez pra merecer a tua atenção, a tua criação de expectativa sobre ela? Não tem um pouquinho de você nisso, sabe? A gente tem que aprender muito mais a saber filtrar as pessoas, sabe? Nós temos uma responsabilidade nas relações que nós criamos também e que nós deixamos criar. Existe uma responsabilidade nossa também na relação, tá ligado? A gente tem que ser mais responsável sim com o outro, mas com nós mesmos. Mas fica tranquilo, de verdade, que isso vem com a experiência. Eu posso falar de carteirinha. Você ainda vai ter um tempão pra tomar no teu nariz. As coisas vão vir, batendo, 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 batendo e você vai aprendendo, vai aprendendo. Uns aprendem mais cedo, uns aprendem mais tarde, mas no final todo mundo aprende. Fora isso, tente desfrutar e aproveitar cada momento, meu amigo. Obviamente da forma com que cada momento exige. Vai lá e transa sem nunca ter visto a pessoa, mas saiba que muito provavelmente aquilo ali vai ser só uma transa. E tá tudo bem. Flerte com aquela pessoa que você sempre pensou em ter algo, sabe? Vai atrás, abra a janela e deixa a luz entrar, sabe? Viaje com ela, coma num restaurante legal, vá pra casa tomar vinho e passa um período com ela. Mas tenha em mente que aquilo ali pode uma hora acabar. Você viveu aquilo intensamente e aproveitou o que cada momento podia te proporcionar, tá ligado? E sim, case com a pessoa que você tem o sonho de casar. Tenha filhos, compre uma casa na praia e se mude pra uma cidade se for necessário. Só que tenha em mente que aquilo também pode acabar. São ciclos. A pessoa pode mudar depois de um tempo? Pode, esteja preparado pra isso. Porque mesmo que ela não mude e que ela decida ficar com você pra sempre, pro resto da sua vida, duas coisas podem acontecer. Você mesmo pode mudar e pode a partir de um momento querer estar em outra. Ou o inevitável, porque uma hora ou outra as pessoas vão partir dessa vida pra uma melhor. Quer você queira, quer você não. Então, esteja preparado. Porque no final, desde que o começo, que o mundo é mundo, nós somos nós por nós mesmo e tamo aí pra ficar com a gente. É isso a mensagem final. E se eu puder resumir esse vídeo, é isso, sabe? Fale pra pessoa que você quer. Fale de verdade, mas fala com o coração. Tendo responsabilidade e sabendo que aquilo é verdade. Não tem problema nenhum passar um tempo e aquilo passar. Mas senta com a pessoa aí na tua frente e conversa. Ô Regina, deixa eu te contar um negócio? Senão vai ficar bem agora, mas vai ficar bem mais pra frente. Então pega aqui as tuas malas, a gente conversa. Pode até mandar o WhatsApp. Mas ó, eu não quero mais. Não faça com os outros aquilo que não gostaria que fizesse consigo mesmo. Só que tem umas pessoas tão cocô por aí, que aí eu até duvido que elas não liguem que fizesse com ela. Então a palavra é respeito. Respeite as pessoas. É só isso e tá tudo certo. Esse era o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Por favor, comentem, compartilhem com seus amigos. E se você estiver assistindo pelo YouTube, se inscreva aqui no canal. E se você não está assistindo pelo YouTube, vai lá se inscrever. Porque vai começar a ter conteúdo exclusivo só lá no canal. Tá bom? Muito obrigado pela presença de todos vocês mais uma vez. E a gente se encontra no próximo vídeo. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.